E aí galera, tudo beleza? O DZ aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Desta vez um recado bem rápido aí, só com um vídeozinho desenho de fundo mesmo acontecendo. Porque o mais importante é o recado, né? Vou pedir para você que preste um pouco de atenção no que eu tenho para dizer, ok? Primeiramente, pessoal, eu queria agradecer aí a todos os inscritos que estão no canal. Cara, o canal tem crescido de uma maneira, nossa, fenomenal. Eu tenho muito orgulho e muita alegria no coração de ver que o canal está indo bem. E que vocês estão curtindo muito os desenhos que eu faço, curtindo muito o canal. Muito obrigado mesmo a todos que chegaram recentemente e a todos que estão já desde o início do canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Eu não sei como agradecer, né? Dizer obrigado eu acho que para mim não é suficiente. Mas enfim, o recado é o seguinte. Primeiro, eu estou encerrando aqui por um tempo as atividades com os desenhos. Ou seja, os banners, os avatares que eu estava fazendo aí para a galera. Vou dar um tempo por quê? Porque vem o segundo recado agora. É o seguinte, pessoal. Eu estou de mudança. Estou mudando de estado. E até que eu me readapte à minha nova vida vai demorar um pouco, né? Sinceramente, eu não sei dizer para vocês como vai ser. Então, é vida nova, coisas novas, tudo novo. Então, eu preciso de um tempo para eu poder me adaptar e refazer a minha vida, né? Refazer os planos, tudo de novo. Mas está tudo do zero. Eu sei que quem já mudou aí sabe como é que é e essas coisas é um pouco chata mesmo. Mas é essencial a gente passar por isso de vez em quando, né? Espero que vocês entendam essa parte, né? A terceira é sobre o canal e os preços, né? Primeiro, eu vou falar sobre preços dos meus desenhos. Como vocês sabem, eu estava fazendo uma promoção para levantar um pouco o meu canal e para levantar um pouco o meu trabalho, né? Para que seja um pouco mais conhecido. E deu certo. Muita gente conheceu o meu canal através dos desenhos, né? Do preço baixo que eu estava fazendo. E muita gente se interessou em comprar de mim. Mas devido a algumas circunstâncias, né? Isso que está acontecendo aí. Agora de eu me mudar para outro estado. Muita coisa vai mudar também nesses três, pessoal. Eu peço a vocês que compreendam isso. Porque eu preciso levantar uma renda. Porque vai servir como ajuda para eu me adaptar, né? A minha nova vida. A conseguir coisas novas. Eu tenho muitos planos aí pessoais, entendeu? Então, eu preciso desse dinheiro, entendeu? Eu preciso de uma renda extra. Espero que todos entendam isso aí. E entenda que não é por ganância ou coisa do tipo. Porque realmente é uma necessidade. E a promoção que estava rolando aí, infelizmente ela já acabou, beleza? Aquela promoção básica que eu fazia aí foi usada só para levantar mesmo o canal e meu nome, né? E as coisas que eu faço. Espero que todos entendam essa parte, beleza? E por favor, não pensem em coisas erradas. Porque a minha intenção sempre foi de ajudar, beleza, pessoal? Quem me conhece aí sabe que a minha intenção sempre foi de ajudar. E, consequentemente, o canal também vai ficar um tempo parado, né? Porque, né? Está de mudança. Então, os vídeos no canal também eu vou estar dando um tempinho aí até que as coisas se reajustem, né? Eu tenho ainda alguns vídeos para postarem, alguns desenhos para serem feitos ainda. Então, deve rolar ainda essa semana algumas coisinhas, né? Estarei mudando muito em breve, pessoal. Acho que semana que vem eu já não estou mais aqui onde eu moro, né? Já estou em outro lugar já. E, no mais, é isso aí, pessoal. Espero que todos entendam por que eu estou fazendo isso. É por necessidade, por obrigação, né? E por mudanças, né? Por mudança de hábito, né? Eu preciso fazer isso, né? Se fosse depender de mim, eu continuaria tudo do mesmo jeito. Mas a vida é assim, cara. Vocês têm que entenderem que a vida, ela muda, né? As coisas mudam. Nada é para sempre do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Espero que todos entendam aí. Tentam me compreender aí o máximo que puderem. E é isso aí, pessoal. Eu vou deixando o vídeo por aqui, tá? Não precisam dar like nesse vídeo. Aqui o recado é só para quem acompanha o canal mesmo. Eu sei que acompanha e está interessado em um dos meus desenhos, beleza? Ah, e outra coisa. As pessoas que acham que eu faço desenho de graça. Não, não faço de graça desenho, pessoal. Nunca falei que os desenhos são grátis. Beleza? Fica o recado aí. E esperem novas novidades aí no canal também. Porque quando eu me redactar, eu vou tentar trazer coisas novas aí, né? Minha vida nova. Então, pode ser que role algumas coisas diferentes. Não sei. Vocês querem dar ideias aí nos comentários. E eu ficaria bem satisfeito, né? Em saber que vocês estão se importando comigo. Então, muito obrigado a todos que acompanham o meu canal. Muito obrigado aos novos inscritos. E aos futuros inscritos também, caso você esteja caindo de cabeça aqui nesse canal. Continue se inscrevendo no canal. Continue assistindo os vídeos. Dando os likes, se possível. E avaliando, né? Cada vez mais. Assim, eu sempre vou estar lendo, galera. O comentário de vocês. E respondendo, né? Na medida que possível. Então, chega de enrolação. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana para todos vocês. E até o próximo vídeo. Falou!